Tá aí muito bem né gente? Olha, alô você ligadinho aí na TV Monte Caburaí Estamos aqui no CT do Mundão, só mostrar aqui o arsenal de troféus aqui Tá chegando mais troféus, esse ano eu tenho certeza que vem mais dois, três O São Raimundo tá preparado pra isso, seja o que Deus quiser E você já viu aí no início, tá aqui o nosso capitão Gerson Belão Bom dia Belão, tudo bem? Beleza Pronto, preparado, concentrado aí o cara, arranquei ele lá da concentração né cara O pessoal aí tá ligado no jogo, muita gente ligada E aqui tá o treinador da categoria de base né E também o cara que é de apoio, suporte aí do São Raimundo E hoje vai comandar o São Raimundo porque o nosso grande treinador Chiquinho Viana Está adoentado, mas está fora de perigo já né Beto? Já já vamos estar falando sobre isso, já já vamos estar falando sobre isso, graças a Deus Jogão de ontem, primeira vez Roraima dando um passo à frente né E passando pra segunda fase da Copa do Brasil, desta vez Sub-20 Mas vale, o que vale é passar de fase porque isso aí eu creio que vai pontuar no ranking também né É, a gente fica feliz, primeiro bom dia aí Felicidades a todos aí do canal Como você bem falou Pode subir no ranking? Pode A gente já tem esse ranking Sub-20 Nós já estamos entre as 19 equipes, essa que é a verdade Pode ser que aumente mais E isso aí nos traz um certo conforto Nós não temos ainda a disparidade, ou seja, o peso na balança em relação Como tem o profissional, a questão do ranking tá valendo Sempre tá tendo esses sorteios Mas a gente fica feliz com a vitória de ontem Não importa o resultado, o placar O que importa é passar na fase É uma competição rápida Como era o profissional É uma competição que requer muita entrega E foi o que aconteceu ontem, tá de parabéns aos meninos Quem ganha com isso é o clube Não é o Beto, não é a comissão técnica São os meninos, é o clube É o clube Beto, interrompendo você É o clube e o futebol roraimense E por que não falar o futebol brasileiro também Porque tá surgindo grandes Um estado pequeno Que hoje tá se tornando Tá se tornando, como é que se diz Uma grande figura no meio dos gigantes aí do futebol brasileiro É, eu entrevista com a rede de comunicação e saídos Lá de Goiânia Eu deixei bem claro que Hoje, o que nos aproxima muito Que te der essa logística fácil É a questão da internet Esse viés de informações Que transita pela internet Pela tecnologia Nos faz e nos mostra A facilidade que você tem de colocar Na vitrine qualquer jogador de base Então assim, a base Ela é o exemplo de tudo Porque quando chegar no profissional Esse garoto já tem que chegar lapidado O sub-20 hoje É como se fosse profissional Não dá pra te treinar Educar o menino E tudo Então assim Hoje ele é visto como um profissional Você, eu dou um exemplo hoje O São Raimundo tem quatro garotos Cinco garotos Que estão trabalhando no profissional Né A qualquer momento Tá à disposição do treinador Lamentavelmente Como tinha jogo ontem E tem jogo hoje Na Copa do Brasil Profissional Esses atletas a gente preferiu Deixar eles de fora Por conta do desgaste Se tiver que precisar O exemplo tá aí, né O Vasco O Vasco da Gama Que vai ser o Que é o O adversário do São Raimundo Sub-20, né Na próxima Na próxima batalha do São Raimundo E o Vasco Hoje tá jogando O campeonato carioca Com a equipe Sub-20 Né Todo Teve dois jogos aí Que eu assisti Que não tinha nenhum jogador Do profissional do Vasco Jogou com toda a equipe Todo o elenco Sub-20 Né O São Raimundo também Já teve Na final Em alguns jogos Do ano passado Né Do campeonato Roraimense Jogou ali com Sete, oito jogadores Da categoria de base Também Que serve também Como Já é Que nem você falou Garoto pra aprender Jogar bola É entre os seis Até os quinze anos Passou de quinze anos Pra frente Já é Já tem que ser profissional Ou O que deu O que tinha de dar Aí até os quinze anos Já era, né Se não vingou mais Já pode tirar do Tirar do talo Fazer que nem o outro E tirar do meio Do bando, né É Você deu o exemplo Do Vasco Hoje O treinador do Vasco Que assumiu o Vasco Ele tem essa visão Da base É Se você parar pra analisar Como gestor A base hoje É um custo-benefício Pequeno Diferente de você Trazer um medalhão E aquele medalhão Que ficou milhões Você tem ali Um garoto com vinte mil Hoje eu tô falando No clube grande Você tá falando De Vasco pra cima, né Que o menor salário Lá é vinte mil reais Eu tô dando essa ideia Então assim Hoje Se você valorizar a base Lógico Você trazer um time Todo da base Eu acredito Que não é o Viável Mas você trazer ali Uma Uma quantidade De atletas Que venham Suprir as necessidades Quatro Três Quatro Cinco Então assim O que vale muito isso É uma comissão técnica Bem consolidada Uma comissão técnica Onde ela esteja Fazendo a transição Entre categorias Para chegar no profissional Esse é o trabalho Esse é o trabalho da gente Esse é o trabalho Do BEP Esse é o trabalho De outros Da comissão técnica Que fazem com que O treinador profissional Tenha sob a sua mão Tenha sob a sua visão Aqueles que podem Auxiliar O profissional Aí você vê Chega um Belão Da vida Entendeu Um volante E chega Um exemplo Chega um Cauê Chega um Felipinho Chega um Lucas Que é na mesma posição E você começa A ter essa transição Amanhã depois Esse Belão Ele já vai não estar mais aqui Ele não tem como ficar A vida toda E aí você passa A quê? A valorizar aquele Que estava com ele No começo de tudo E aí esse garoto Começa a trabalhar Com o outro E é assim que funciona o futebol Você colocar nas posições Atletas que tenham na base Que vai valorizar O clube Identificação É o quê? O compromisso Daquele atleta Que está na base O trabalho da psicologia Em cima do atleta É dizer para ele Olha Você está na base Você vai chegar no profissional Você vai chegar no grande clube Olha para trás Veja a tua origem Não deixe de valorizar isso Então assim Questão da gratidão Questão da disciplina Questão do caráter Nós somos formadores De opiniões Então a gente tem que fazer isso acontecer Hoje você vê no profissional Vários garotos transitando ali Hoje Já recebendo o quê? Recebendo o elogio Dos próprios atletas Dos próprios companheiros de trabalho Onde você percebe que Amanhã depois Ele pode substituir qualquer um Com a qualidade que o treinador precisa Muito bem Muito bem gente Olha Beto já tem gente aqui Dando futucada aqui É o Ricardo Antônio O grande buiú Está mandando um abraço aqui Bom dia Frank Bom dia Beto Bom dia capitão Fera Do mundão Né? Nosso grande Gerson Belão É ligado aqui No mundão E torcendo Para que tudo dê certo Parabéns pela vitória de ontem E hoje também O estado de Roraima Vai ser todo azul Né? Porque amanhã vai amanhecer Com vitória também Um abraço A tia manda um abraço A Paola também Manda um abraço Para a família Do mundão Tá? Um abraço aí Buiu Grande buiu Eu que vou ter essa Afilição de buiu Né? E aqui ó Está bombando Está enchendo de gente O pessoal está perguntando Frank Pergunta o Beto Se já tem a escalação Do São Raimundo Eu já tenho a escalação Do São Raimundo Né? No No Eu já tenho a escalação Eu já tenho a escalação Do São Raimundo Tá? Está querendo saber É O número Eu sei que O volante É ele Belão Belão e companhia Sabe tudinho E eu sei que o treinador Hoje vai ser o Beto Tá? Já sei a escalação completa Eu sei o nome do treinador Que é Beto E eu sei também O capitão Que vai ser o Belão E acabou de chegar aqui O nosso presidente Né? Feliz Todo rapaz Que ontem a vitória Passou Tá todo feliz aí Né? Muito bem gente Ó É Beto Vitória Show ontem Né? Parabéns aí Pela Pela vitória de ontem E hoje Como é que tá os preparativos aí Da Os preparativos para o jogão de hoje Você comanda Né? O nosso treinador tá aduentado Já falamos no início da live E como é que tá Você já tem Já acompanha O São Raimundo profissional Já tem todo o macete Né? Já O São Raimundo É como eu falo Não tem mais reserva Nem no Nem na Pra treinador E nem no campo Todos ali são Dignos de De ser É como é que se diz Titulares E você assumindo A titularidade hoje Do comando Do mundão Ali Como é que tá aí O emocional Como é que tá Aí você vai falar do emocional Aí você vai falar da equipe Tá completa Não tem nenhuma baixa Né? Pra esse jogo de hoje É A questão do emocional Ele Ele chega assim A um certo ponto Que ele te deixa tranquilo Só que quando vai chegando O próximo jogo Você vai sentindo Aquele frisson Né? Aquela adrenalina Vai aumentando Mas isso não deixa Da gente ter o raciocínio De ter De ter A coerência De ouvir De tentar Colocar pro atleta A importância Que é o jogo de hoje Né? Como o Belão fala Às vezes no treino É o jogo de um milhão É Nós precisamos Também aumentar O nosso ego Nossa autoestima Pra que a gente possa Estar bem Né? Não por conta financeira Mas sim pelo status Que vai te trazer Essa alegria O clube hoje precisa Desse impacto total Em relação A A mística Em relação Esse envolvimento Do jogo Precisa Mas a gente tem que estar Com o pé no chão Essa que é a verdade Feliz por ontem? Feliz por ontem Hoje é outro dia Hoje é uma coisa Muito mais elevada Muito mais séria Não desmerecendo o sub-20 Porque o sub-20 já faz A história No nosso estado Copa São Paulo Passar de fase Agora Copa do Brasil Passar de fase A gente torce muito Que há Essa possibilidade De acontecer hoje Uma vitória Do São Raimundo Pode ter certeza Que todos nós Vamos estar ganhando Com isso Não só os clubes São Raimundo O estado Os atletas A gremiação Que vai estar feliz Isso é importante Essa que é a verdade Muito bem Eu quero Eu quero aqui Lançar O placar Quem acertar O placar Do jogo Aqui na live Quem acertar O placar Do jogo Vai O presidente Chegou aqui Será se o presidente Será se o presidente Vai dar uma camisa Para quem acertar O placar Do jogo Tem muito placar Vamos escrevendo aqui Pessoal que está acompanhando Vamos escrevendo aí Qual é o placar De hoje São Raimundo E Cruzeiro São Raimundo E Cruzeiro Qual será O placar De hoje Então Beto Tudo tranquilo Presidente Senta aí Faz parte Desse trio Maravilhoso Vai ser rápido Aqui Porque a correria É grande Presidente Tudo pronto Tudo preparado Tudo preparado O número Cruz da creda Na comissão 100% digital Eu acho Que está 100% E aí Presidente Vai ter uma camisa Para quem acertar o placar No momento Ele não tem camisa Não Se acertar o placar Parabéns Para isso Para a gente Olha aí 2x0 já Estão botando 2x0 Estão chegando Os placares aqui Né E vamos agora Conversar com o capitão Belão Belão Tudo tranquilo Tudo tranquilo Hoje 100% digital Aí os comandos Do jogão de hoje Nós vamos tomando posição aqui Gente Ao vivo e a coisa Sem corte Sem censura Né Porque o presidente Chegou para trabalhar E nós estamos aqui No setor burocrático Do clube Aqui onde é feito Toda a tramitação Tudo aqui Tem gente me ligando Não vou atender agora Vou atender depois Tá Capitão Belão Mas você que tem aquela postura ali De comandante Né Eu sempre costumo dizer Que o Belão chega ali Tranquiliza Raramente você vê tomar Um cartão amarelo É um capitão Eu costumo Eu sempre falo Nas transmissões Um cara bem Que tem uma Uma elevação De educação Dentro de campo E você consegue transmitir isso Para os seus companheiros De trabalho Quando tem alguma coisinha Você consegue tirar Todo o time Ali daquela cena Isso é maravilhoso Parabéns por essa Por essa atitude Que você tem Já é uma coisa Que você traz de si Isso o cara não aprende Né O cara quando ele é A educação já vem Já vem mesmo do cara E parabenizando você Por isso Em nome de todo O pessoal da TV Monte Caburaí Como é que tá aí Os preparativos Eu sei que a gente sente Um nervosismo Que não tem jeito Quem não sente nervoso Não é profissional mais Já pode sair fora Para se aposentar Como é que tá aí A equipe do Mundão Primeiro obrigado Pelas palavras aí Fran Estou feliz de saber De escutar essas palavras Só me motiva A seguir cada vez em frente Né E seguir no que eu acredito Também bom dia A todos aí Que estão ouvindo aí Assistindo a live Assim O frio na barriga existe Né Se eu falar que não tem É mentira Mas depois que o juiz Apita ali O início do jogo É É só colocar aquilo Que a gente já vem Trabalhando E aí as coisas Ficam mais tranquilo A gente tá trabalhando Um mês aí já também Né Bem focado Para esse jogo Acredito que o elenco Tá preparado Tá com a mente Preparada para esse jogo Né Tem um esforço total De toda a diretoria Né E comissão técnica Hoje nós temos O nosso treinador Numa situação Clínica Né Não favorável Né Mas a gente A gente vai usar isso Como motivação Nós estamos colocando Isso ao pé da letra Né O principal motivo Hoje Se eu fosse te falar aqui O que O que vai nos dar força Dentro de campo É principalmente O Chiquinho Tá nessa situação Mas O Beto é preparado Né Tá com a gente Trabalhando há muitos anos Né Tá aqui com a gente Desde quando eu cheguei 2016 Ele já estava aqui Então Eu acho que Ele melhor do que ninguém Para estar nesse comando Então Eu acho que O time tá preparado Né Nós precisamos Entrar focado E acreditar sempre Nesse Nesse resultado positivo De hoje Muito bem gente Olha Valendo o placar Viu A TV Monte Caburaí Vai patrocinar a camisa Quem acertar o placar De hoje Entre São Raimundo e Cruzeiro Né São Raimundo e Cruzeiro O meu placar Eu já tenho Só que eu não vou dizer agora O meu placar Porque o meu placar Não vale Para o sorteio Se der mais de um acertador Vai ser sorteada a camisa Do São Raimundo Né Atenção pessoal Da personal Personal Confecções Né Um abraço pessoal Da personal Confecções Onde é que está O endereço Ali para mim Falar aqui Uma avenida Ataíde Teive Sem número Sem número Fica Próxima feira Do Buriti Ali na avenida Ataíde Teive Tá Um abraço pessoal Da Aí da Da personal Né Um abração A todos aí Roberto Grande Roberto Roberto Prepara aí a camisa Aí tá Isso Parceria TV Monte Caburaí É Para quem acertar O placar do jogo O jogo hoje vai ser transmitido Né Pelo canal Pela TV Mundão Pelo site aí TV Mundão Vamos estar transmitindo o jogo Com a narração de Frank Araújo Gargantinha de Ouro do Lavrado Levando a emoção do futebol E hoje Eu quero Eu quero ter A felicidade de gritar Caiu O gigante no lavrado Para o nosso Águia É Azulão Ah O Águia O Azulão Né Águia do Operário O Mundão do Operário Como eu coloquei assim Nas transmissões Né Então fico feliz aí Com a sua participação Belão Eu quero Que você faça aí O convite ao pessoal Para assistir a transmissão Não pode ir para o estádio Mas o pessoal pode assistir a transmissão E o pessoal que quiser ajudar também O São Raimundo Tem uma Esse mesmo site aí É Tem esse mesmo site aí Que era para a gente estar divulgando aqui Né Para poder Na página do clube Tá na página do clube Que é São Raimundo Esporte Clube Né É a página no Facebook São Raimundo Esporte Clube Você vai entrar lá Você pode ajudar o São Raimundo também Lá tem um tal do Pix Né Que botaram lá O QR Code Alguma coisa assim Tá Para vocês estarem ajudando o clube Essa rapaziada aqui come Essa rapaziada tem família para sustentar Isso aqui não é uma brincadeira Isso aqui é uma profissão Jogar futebol é profissão E é uma das profissões mais valorizadas Que bonito né Você aos domingos à tarde Liga a sua televisão Tá ali os craques jogando futebol Não é diferente do São Raimundo Não é diferente dos outros clubes aqui de Roraima Né Que também são profissionais E são pais de família Vem de fora Outros são daqui Mas tem compromissos Tem seus deveres a cumprir E é por isso que nós hoje pedimos A força de vocês Para ajudar o São Raimundo Né A sobreviver Né Ao meio essa pandemia Ao meio essa Esse monte de coisa aí Um monte de vedação Né Que fica até meio difícil Mas com apoio de cada um de vocês Cada um ajudando com um pouquinho Comprando ali o seu ingresso virtual O dinheiro tá indo direto pra conta do São Raimundo Que vai ser rateado Junto a esses profissionais Que estão aqui pra fazer o nosso O grande espetáculo E hoje A partir das 18 horas e 15 18 horas e 15 Horário de Roraima Abre-se as cortinas E começa o espetáculo O espetáculo São Raimundo E Cruzeiro de Minas Gerais Não Eu não tô falando aqui Lá em fevereiro de 2000 De 2020 não Eu tô falando em março Né De 2021 Isso Cruzeiro e São Raimundo São Raimundo e Cruzeiro São Raimundo e Cruzeiro de novo Né Revanche agora Como o pessoal tá dizendo O pessoal disse que foi 2x1 Aquele jogo lá né E esse agora vai ser 2x1 também Assim muita gente tá dizendo Que vai ser o jogo do revanche Esse jogo capitão Tá sendo Tá sendo agarrado Abraçado Como um grande revanche Sim Não deixa de ser uma revanche Né O adversário que nos eliminou Ano passado Foi um grande jogo Histórico Na inauguração do estádio A torcida Algo difícil de se esquecer Mas hoje é uma situação diferente O Cruzeiro pode não tá passando Seus melhores momentos Mas ainda é o Cruzeiro Então a gente tem que respeitar isso E jogar o nosso futebol Jogar, representar as nossas cores Da melhor maneira possível Lá dentro do campo É 11 contra 11 Né Não vai ter esse negócio de título Né O Cruzeiro é o maior campeão Mas nós somos o São Raimundo Temos que ter orgulho disso E entrar lá dentro com unhas e dentes E fazer o nosso jogo Né Então estamos em casa E temos que buscar a vitória A qualquer custo Muito bem Essa palavra A qualquer custo É a palavra que eu falo Sempre pra cima mundão Valeu capitão Liberar o senhor Precisou descansar Vai lá descansar Que agora eu vou mostrar aqui A sala de troféu Valeu capitão Beto Vieira Grande treinador Hoje vai comandar o São Raimundo Aqui o presidente Sérgio Caranguejo Né Resolvendo aí algumas pendências Que tem que ser resolvida Daqui pra meio dia Né Porque daqui a pouco a bola rola E não tem tempo mais Depois que a bola rola Meu amigo Já era Deixa eu mostrar pra vocês aqui Gente ó Mostrar aqui os bastidores Olha lá Nosso gramado ali Onde é o centro de treinamento Aqui do São Raimundo Né Maravilha ali O centro de treinamento ali A piscina Mostrar aqui os bastidores Só a TV Monte Cabo Por aí que tem Essa autorização Né Pra fazer esse trabalho Olha aqui ó Aqui também você encontra Aqui ó Observa bem ó Tudo pronto já Pra Pra ir pro estádio Daqui a pouco né Chuteirinha já tudo pronto Aí já tudo O equipamento já tudo pronto A rapaziada tá ali Alô rapaziada Tá todo mundo ali Já concentrado ali Nosso amigo Val Passos Ali também Né Pois é gente Olha a TV Monte Cabo Aí e vamos fazer Vai ser transmitido Jogão também Pela internet Pelo site Pelo site do São Raimundo Né E a TV Monte Cabo Aí Pois é gente Um abraço E eu quero convidar você Né Pra participar Nosso amigo Buiu Né Tá aí Cadê o Buiuzão Pois é Olha ó Um abraço a todos aí Muito legal mesmo Hein Aqui direto do CT Do São Raimundo O Frank Araújo Trazendo as informações Pré-jogo Né Da Copa do Brasil São Raimundo E Cruzeiro Hoje a partir Das 18 horas E 30 minutos Né Aliás À 18 horas E 15 minutos Nós estaremos Trazendo todas as emoções Do futebol brasileiro Pra você Tá Vamos aí Vamos apostando no placar E a live vai ficar aí Você vai colocando o placar do jogo Quem acertar o placar do jogo Vai concorrer A uma camisa Do São Raimundo Alô Roberto Um abração Um grande Roberto Aí da Personal Presentes Um abraço pra você Meu amigo Quero mandar um abraço Pra minha turma Da TV Monte Cabo Mandar um abraço Pra Michela Thomas Daí a Ágata Micaela Angeli Manuela O Keke O Isaac Franklin Todos Acompanhando aí O nosso trabalho Tá Um abração Ricardo Um abraço Rani Almeida Um abraço Marlon São Ângelo Todos que compõem A equipe Arena 107 De transmissão do futebol Aqui direto do CT do São Raimundo Eu, Frank Araújo Fico por aqui Vou almoçar Pra daqui a pouquinho A bola rolar